Gotham está em silêncio, mas o sonho é um pesadelo O mundo é regido no aço, esse é o silêncio do medo Naquele dia eu consigo escutar, outro coração junto ao seu pulsar Louren Plini estava a gravidar, uma vida nova se gerava Homem-mocego na cidade, vou contar do meu filho Batman tem uma proposta, você quer ser o patrão Ela foi pro local que mandaram, mas que estranho ninguém ator Um palhaço que ele é um circo Minha esposa está desaparecida, e a qualquer custo eu devo achá-la No tal achado local do crime Eu avisto uma carta, carta que leva pro seu tal coringa Então escute e acione a liga Pois Batman, o seu palhaço louco, acabou de entrar na minha vida O palhaço louco demorou um pouco mais a que vocês Quando livraram desse escuro todo, jamais terá uma próxima vez Ela na maca, o significar isso Tórica, me diga o que você fez O apocalipse vem da minha frente Está de pressão, tá inconsciente Eu tento pará-lo com minhas próprias mãos Superman, pare agora! Não é o apocalipse! Isso tudo é uma ilusão! Superman, isso não é seu componente Dois corações pararam na minha frente E a única pessoa que tinha dois batimentos Não, não pode ser A Lois Lane Matou sua própria mulher Uma bomba plantada dentro dela o coração Então aguarde tudo o que vier Quando o coração dela parava e junta uma explosão Eu perdi minha cidade, minha mulher e meu filho Será que isso é culpa minha? Eu revejo os meus aço Claro que não, sei que tenho o culpado disso O culpado é só você O culpado é o palhaço Porque você fez isso desgraçado Tá cansado de perder pra você Como assim tá cansado? Quero enfrentar o super-homem que apareceu na TV Mas não entendo o que você quer concluir Eu quero morrer de rir Que eu não aguenta pra mais O terror que ele traz E mesmo fazendo isso ele sempre sorria Eu não sou um museu E não perdoa o que você faz Eu matei o Koryga Mesmo assim não tinha mudado Ou talvez tenha mudado Se são tantas guerras no mundo Eu não posso ficar parado Então cessem fogo Não quero morrer Inocentes não mais morrerão E se alguém se atreverá matar As consequências sofrerão Supremo é no que está fazendo Não concordo com isso Você está regendo o mundo A base do medo E o que você disse Covarde, desgraçado Isso é tudo sua culpa Está falando sério mesmo A minha mulher morreu Adivinha sua culpa Porque você é um fraco E não bota ordem na cidade Deixa o maneco da solta Pra fazerem o que quiserem Vai se fuder sua humanidade Vai ser do meu jeito Ser é o que o mundo precisa Não me importo Deixa passar Mato na vida Foi injustiça terem matado minha mulher É injustiça seres pobres É estar em solto O mundo injusto ou odiado Fazer o que quiser Injustiça O meu filho está morto O mundo inteiro Irá obedecer Cada palavra minha Cada palavra minha Caso contrário Como a vida irá pagar Por toda injustiça Existem deuses entre nós